A nação é a consciência de diferenciação de um povo dos demais povos do mundo. Esta consciência de diferenciação é que dá o caráter da personalidade nacional. Uma nação, quando perde a personalidade, isto é, esqueceu-se das tradições, das suas origens, menospreza o seu passado, essa nação perdeu o direito de ser independente. Nas horas de depressão e de tristeza, ressoi, pois, aos nossos ouvidos, com a troferna cabalgada que avalou o peito do continente, o grito imortal, independente do morte. Aplausos